Música Música Colocou pra gravar, né? Foi, já foi, né? Uhum Tico aqui Tá, masqueira, pegou embaixo desse aqui Vou tentar acertar em cima agora Uhum Cheiro bonito, hein? Eita, masqueira, você viu onde veio churro? Parece que pegou no carro Ó, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó M25762 Bloco O primeiro disparo, ó Eu tô sem luneta A 12 metros Então eu tive que tentar compensar Mas os dois disparos foram praticamente no mesmo lugar O primeiro disparo Atravessou o primeiro bloco Pegou aqui, ó Esse aqui foi o chumbinho da Aquele Pointed Da Da própria Artemis Que ele tem 45 grãs Vou mostrar pra vocês do chumbo Que esse aqui foi o primeiro disparo, tá vendo? Então só transfixou só a primeira camada do segundo bloco Mas transfixou as duas camadas do Do primeiro bloco E o outro eu atirei com slung, ponta oca, tá? Que não é chumbinho pra perfuração Mas também que transfixou os dois lados Pegaram todos no mesmo lugar Então não deu pra Distinguir agora pra vocês aqui cada chumbo Mas como eu vi Perfeitamente Onde pegou Eu tô maçando pra vocês aqui, tá vendo? Isso aqui é só um testezinho Que eu tô fazendo com a M25 Logo mais teremos mais alguns testes Só que hoje, infelizmente Não deu pra fazer muito teste não Porque Pra onde eu vim aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó o cerrado Começou a chuviscar E aí agora Não vou ter como mais gravar Gravar vídeo não Mas eu vou mostrar pra vocês aqui A lata A lata de milho O que é que faz, ó A ignorância da Da Artemis Ó o buraco Já disparei hoje aqui Em lata de milho Esse aqui foi pouco Pra o que ela já fez, hein? Ela estoura uma lata de milho Dessa aqui facilmente Estoura assim que eu falo É abrir ela no meio Lembrando que eu tô usando ali A potência máxima, tá? Agora deve tá com uns 225 bar Mas ela tava com 250 bar de pressão Na sua potência máxima Capacidade máxima, melhor dizendo, né? Então tá aí a Artemis Versos blocos E duas latinhas aqui Só uns testezinhos Pra vocês verem Não atirei com mais longa distância, pessoal Vou ficar devendo por enquanto Porque eu falei pra vocês Não consegui colocar a luneta dela Deixa eu ver se eu arrumo Que é um slung Que é um slung? 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 Tô as Sans Que é um slung? Que é um slung? Tchau, tchau.